Música Boa noite a todos, autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao plenário do Palácio Tiradentes. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega da medalha Tiradentes à cantora Ludmila Oliveira da Silva. Solicito ao cerimonial que conduza a homenageada até a mesa de honra. E a sua esposa Bruna também, por favor. Música 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 Convido ainda para compor a mesa. A deputada Verônica Lima. A deputada estadual Renata Souza. Luane Salles, diretora comercial e irmã da homenageada. Música Renato Araújo, empresário e padrasto da homenageada. Música E a deputada estadual Zeidão, terceira vice-presidente da Lerge e presidente da Frente Parlamentar de Samba e do Carnaval da Lerge. Música Peço a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Música 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 Desculpa. Obrigada pela presença. E eu peço que a TV Alerj exiba o vídeo. Doações de sangue caem em 30% na hemorreio. Hemocentro de vários estados está com estoque crítico de sangue. Quase 50% dos brasileiros não doam sangue por medo, por falta de informação. A campanha da cantora Ludmilla. Vocês viram? Bom, ontem no fim do live, que coisa linda a imagem que a gente mostrou, né? A Ludmilla fez uma ação em prol da doação de sangue. E isso fez com que mais que dobrassem as doações de sangue no Hemorril. Olha essa fila, o Leonardo Teixeira vai te mostrando, repórter cinematográfico. A Thaís também conhece bem o Hemorril, é de arrepiar essa imagem aqui. Tão cheio, Joel. Tá muito cheio. E há também pessoas que estão aqui desde cedo. Qual é a ação? Resumindo rapidinho. Quem doar sangue entre hoje e dia 7 de julho, na saída, recebe uma informação. E no e-mail chega dia 7 o ingresso pra Numanice. Joel, um dos maiores shows da Ludmilla. Tá lotando estádios, arenas e todos os locais que ela vai pelo Brasil todo. E aqui fica o nosso muito obrigado a ela, que incentivou a maior doação de sangue da história do Rio de Janeiro. Uma salva de palmas para a Ludmilla. Gostaria de ser uma compositora e cantora como você, Ludmilla, para saudá-la com uma canção. Hoje, nesta Casa de Leis, mas sou uma deputada. Eu diria que atenta as necessidades e desejos do povo do Estado do Rio de Janeiro. Mas posso me inspirar no título de uma canção sua. É hoje. Para lhe dizer que é hoje que vamos homenageá-la com todo o carinho e respeito que você merece por sua atitude com o povo desta cidade, ao atuar na defesa da doação de sangue junto a seus milhares de fãs. Em 2001, já havia sido embaixadora do Hemorrio, em campanha para a doação de sangue. Em 2023, mais uma vez, Ludmilla não se negou em reconhecer a responsabilidade em mostrar aos seus fãs o quanto a participação deles na doação de sangue pôde fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. Você fez uma chamada junto aos seus fãs para que doassem sangue. E como forma de retribuição, eles ganharam ingresso para o seu show. O acolhimento dos seus fãs ao seu pedido foi impressionante e demonstra o seu sucesso. A campanha foi de 5 a 7 de julho e já no primeiro dia, mais de 500 bolsas de sangue foram coletadas, sendo o maior número coletado em um único dia. Ao todo, 2.015 bolsas de sangue foram coletadas, significando que mais de 8 mil pessoas foram beneficiadas com a campanha. Ludmilla disse que viu na ação uma maneira de retribuir as realizações trazidas pelo seu projeto de pagode, que lhe proporcionou muito mais do que esperava e que gostaria de devolver de alguma forma essas coisas boas. Há muitas pessoas aguardando nas filas e junto delas famílias inteiras na expectativa por bancos de sangue que estão quase sempre vazios. Iniciativas assim são necessárias e bem-vindas para mudar esse cenário. Assim, Ludmilla, a outorga da medalha de Iradentes, a mais alta honraria desta casa a você, é uma ação nobre e se soma à campanha de doação de sangue do Hemorrio. E ficamos na expectativa de que outros artistas sigam o seu exemplo. Parabéns, Ludmilla. Agora eu concedo a fala aos membros da mesa. A deputada Veidão. Quero saudar a todos aqui, no momento que para essa casa não foi um momento muito fácil de chegar. Os deputados que aqui acompanharam as votações na casa de algumas medalhas e honrarias, nós sabemos o quanto tivemos resistência na votação de nomes como o nome de Ludmilla, do Emicida, de nomes de artistas e de personalidades que lutam pelo bem comum e pela solidariedade humana. Ludmilla não é só um exemplo de mulher aguerrida, corajosa, que sem medo ganhou não só os palcos, mas ganhou o coração do Brasil, o coração de muitas meninas, jovens, mulheres, negras de comunidade. Eu hoje vim de Belfor Rocha, Ludmilla, eu estava agora em um evento com o presidente Lula e a gente vê como é importante não só o trabalho do político, mas o trabalho da arte, da educação, da cultura, do esporte, para que a gente possa, de fato, dar qualidade à vida dessa juventude, das crianças e do futuro do nosso estado do Rio de Janeiro e do nosso país. O presidente Lula hoje anunciou que vai inaugurar 600 escolas técnicas pelo Brasil, várias no estado do Rio de Janeiro, e que vai seguir um projeto que nós iniciamos em Maricá, que é a minha cidade. Já tivemos a honra de tê-la num show no nosso município de Maricá, que lá em Maricá a gente chama de Mumbuca Futuro, e ele vai fazer pelo Brasil, já anunciou, que é a doação, eu não sei se é o depósito, seria um depósito de 200 reais para cada aluno, para que a gente possa evitar que esse aluno saia da escola. No final do ano ele ganha mais mil e daí vai acumulando um valor para que quando ele termine o seu histórico escolar, ele tenha um valor na sua conta para seguir o curso superior ou para abrir um empreendimento ou uma cooperativa. Em Maricá nós fazemos não só isso, nós fazemos várias políticas públicas para que a gente possa mudar a vida dessa juventude. mas você fez com muita leveza isso, com muita sensibilidade. O seu trabalho e a sua doação, com esse exemplo que foi citado aqui no vídeo da Emo Rio, foi um momento em que as pessoas se sensibilizaram. E aí eu quero lhe dar os parabéns e dizer que o Brasil precisa de você, não só como artista, que é a grande artista, cantora, compositora que é, mas a grande pessoa política e humana que você mostra para todos nós. Parabéns e parabéns para a Anciane e a todos os deputados, nossa autora, por essa homenagem. Obrigada. Agora com a palavra a deputada Renata Souza. Vou quebrar o protocolo, posso falar do lado da Ludmila? Dá licença, que eu vou chegar aqui do lado dela. Estamos em casa. Eu quero chegar aqui do seu lado, Ludmila, e deputada Franciane, porque para nós, mulheres pretas, que vivemos das favelas, das periferias, estar nesse lugar aqui, que é um lugar de poder, é também enfrentar todos aqueles e aquelas que desacreditaram no nosso trabalho, que desacreditaram que uma mulher preta, favelada e periférica pudesse chegar a lugares que ela nunca antes havia alcançado. Então, quando nós chegamos aqui na Assembleia Legislativa, chegamos também com uma multidão, com a multidão de gente da favela, da periferia, do movimento negro, do movimento dos direitos humanos, do movimento de mulheres, reivindicando esse espaço. Mas não à toa. Eu lembro que em 2009, é quase 20 anos atrás, aqui mesmo, nesse plenário, estávamos juntas com Marielle Franco aqui, lutando para que o funk fosse reconhecido como cultura no estado do Rio de Janeiro. E conseguimos. Então, o funk é cultura, o funk é criatividade, o funk é alimento na mesa das pessoas, que fazem da arte, da cultura, de preto, pobre e favelado, uma forma de ser, estar e existir nesse mundo. Então, é por isso que eu fico muito emocionada de estar aqui do seu lado, podendo homenageá-la, mas homenagear a você, Ludmilla. É homenagear a todas nós, a todas nós, mulheres pretas, de favela e periferia, que seguimos caminhos, que muita gente disse que não conseguiríamos. Então, quando chegamos aqui e vemos você, como essa referência da cultura popular, preta, favelada, pobre, é a experiência de também colocar no rol da cultura brasileira, da música popular brasileira de pretos, um nome tão referenciado e tão importante como o seu. Então, aqui, Franciane, parabéns pela iniciativa, porque foi, a luta foi árdua aqui, naquele mesmo momento que a gente tinha, aquela situação extremamente vergonhosa para a Assembleia Legislativa, para dizer o mínimo, também teve aqui negada a medalha que eu daria para o Emicida, que também é uma pessoa importante na favela da periferia, que traz nas suas letras formas de ver o mundo de outra maneira e superação das desigualdades, da miséria e da pobreza. Então, Ludmilla, é hoje que essa casa faz justiça, é hoje que tem mulher preta favelada periférica do funk homenageada na Lerge. Parabéns. Agora, por último, e não menos importante, a nossa deputada Verônica Lima. Ai, quero aqui, Ludmilla, falar que realmente, quando foi proposta a medalha, tivemos um embate forte e se não fossem essas meninas, principalmente aqui, defender, me ajudar, o Luiz Paulo, outros homens também, foi uma briga bonita e tivemos vários aliados para que você hoje estivesse aqui recebendo esse título. Fico muito feliz, muito obrigada a cada um de vocês que na hora que vieram, foram em minha defesa, estavam em plenário em minha defesa e hoje estamos aqui celebrando. hoje é o dia, é hoje. Bom, sou eu, presidenta. Bom, primeiro lugar, boa noite a todos e todas e todes. Sejam todos muito bem-vindos à Casa do Povo, a esse prédio, mais do que centenário, bicentenário, é um prédio histórico, de referência e é a Casa do Povo do Estado do Rio de Janeiro. Quero, em primeiro lugar, saudar a Bruna Gonçalves, que é a companheira da homenageada da noite, a Ludmila, saudar a homenageada Ludmila, essa artista maravilhosa, essa potência, saudar as deputadas Zeidã e Renata, saudar a deputada Franciane Mota, que, com muita sensibilidade, muito compromisso, foi a deputada autora, a deputada proponente dessa medalha Tiradentes, que é a maior honraria do Estado do Rio de Janeiro, que a Ludmila está recebendo na noite de hoje. Queria dizer duas ou três coisas para vocês. Primeiro, que bom que a gente está tendo a oportunidade de corrigir um absurdo que envergonhou a Assembleia Legislativa no ano passado, que foi a negativa da maioria dos deputados e deputadas, e dá uma honraria para essa que é uma referência da juventude negra, periférica, de todo o país. Um exemplo de sucesso, de perseverança, de entrega, de mulher negra potente, corajosa, corajosa, porque ao longo da história do nosso país e da cultura nacional, a gente teve muita gente que em momentos de conflito se escondeu, que não se pronunciou, não se colocou, não deu a cara para bater. E isso não se aplica à Ludmila. Quando eu, como deputada, me propus a defender essa honraria para a Ludmila, mais do que tudo e, sobretudo, é porque ela botou a cara, não tergiversou e teve coragem, no momento em que o país estava tomado pelo fascismo, de se colocar e de dizer que aquilo era um absurdo. porque não adianta dizer que defende a cultura, porque a cultura é um instrumento revolucionário, a cultura é um instrumento transformador, a cultura deveria ser uma política pública de acesso para todas as pessoas e porque nós entendemos a cultura como um instrumento transformador é que a gente espera sempre daqueles e daquelas que brilham nas telas, que brilham nos palcos, que são referência e potência, que se coloquem sempre nesse lugar de transformação que a sociedade brasileira ainda precisa percorrer. A Ludmila fez, no ano passado, uma campanha extraordinária que ajudou mais de 8 mil pessoas. A Ludmila é um exemplo de sucesso para o nosso país quando ela levantou aquele grêmio latino maravilhoso e ela, todas as vezes que brilha, demonstra algumas coisas que são importantes. Primeiro, que mulheres podem amar mulheres livremente e eu, como uma deputada lésbica, como a primeira deputada lésbica e sapatão da Assembleia Legislativa, me sinto representada com a artista Ludmila. A Ludmila também demonstra para as meninas negras que querem se colocar, que querem ser artistas, que elas também podem trilhar um caminho e podem ser sucesso. E, por último, ela dá uma demonstração inequívoca que a artista tem antes de tudo e deve ter antes de tudo um compromisso social, um compromisso com a sua sociedade. Porque, se o preço para fazer sucesso for se esconder, não botar a cara, não enfrentar o racismo e o fascismo não vai estar fazendo jus a todo sucesso aquela pessoa merece. Então, Ludmila, parabéns pela medalha que você recebe das mãos da brava colega deputada Franciane. Deputada, parabéns pela sua iniciativa assertiva. Vamos juntos, vamos à luta, vamos defender a cultura, combater o fascismo e o racismo e a LGBTQ-fobia. Viva Ludmila! É hoje a alegria do povo! Aplausos Só para avisar que eu vou casar agora em março e vou casar ao som da música da Ludmila, Maldivas. É chegado o momento solene de entrega das medalhas tiradentes à cantora Ludmila, maior honraria oferecida por essa Casa Legislativa, um reconhecimento não só do trabalho artístico desenvolvido por ela, mas as ações de cunho social que beneficiam a população fluminense como foi o ato para estimular a doação de sangue dos seus fãs. Parabéns, Ludmila! Eu chamo aqui a sua esposa Bruna para poder me auxiliar. Gente, essa mulher é muito alta, não é, Verônica? A gente se sentiu... Nem vou falar. É, você aí eu estou... Eu estou aqui. com a minha vida, solta. Aplausos Obrigada. Obrigada. Agora, com a palavra, Luz Mila. Obrigada. Foi, foi, testando. Gente, primeiramente, boa noite a todos que vieram aqui me prestigiar nesse dia tão importante e maravilhoso. Agradecer a todas as deputadas, a todos os deputados que votaram. Essa medalha é muito linda, vai ficar linda do lado do meu Grammy. Hoje é um dia muito importante, né? Finalmente veio o grande reconhecimento dessa ação social que eu fiz. E eu sempre quis ter a minha carreira atrelada a outros tipos de propósito, porque eu creio que eu vim nessa terra não foi só pra cantar. Então, desde que eu vi no Numanais, que é um projeto meu, um fenômeno, desde que eu vi que ele tinha potencial pra gente atrelar as causas sociais que eu sempre sonhei a ele, a gente teve essa ideia de fazer a doação de sangue, como a deputada já tinha falado, eu já fui embaixadora do Hemorrio e eu sei o quanto essas pessoas precisam de sangue, eu sei o quanto essa ação social fez diferença na vida de várias pessoas. Inclusive eu conheci uma das pacientes do Hemorrio, ela foi no meu camarim no dia do show do Numanais e eu subi emocionada naquele palco, porque ela contou a história dela pra mim e ela falou que ela tava na fila do Hemorrio e realmente não tinha mais bolsa de sangue lá. E ela tem uma doença que ela precisa das bolsas de sangue do Hemorrio pra ter força pra pegar num garfo, pra ter força pra levantar da cama, senão ela não levanta e os ossos dela ficam muito fracos e ela foi até o Numanais, ela me abraçou e ela viu a primeira música do Numanais lá com a gente, por conta da nossa doação de sangue. Isso foi uma pessoa que eu vi, imagina as outras que eu não vi, que eu não conheci, que eu não conversei. Então quando me foi sugerida a medalha de honra eu fiquei muito feliz, porque a medalha de honra não era o meu propósito, o meu propósito era ajudar as vidas, mas quando eu soube da medalha de honra eu fiquei muito feliz. E queria agradecer inclusive a vocês por terem pensado nisso, porque é uma forma de incentivo até pra outros artistas verem o que acontece quando você faz ação social, o que acontece quando você ajuda o próximo. Tanto a relação com a menina quanto com a medalha. E depois me foi negada a medalha e daí eu me assusto. Eu me assusto porque são pessoas no poder que estão cuidando, né, cidadãos brasileiros, cidadãs cariocas brasileiros e não conseguem ver a grandiosidade dessa ação social. O preconceito deles vem na frente e isso me preocupa muito. Gente, eu não doei doce, não menosprezando quem doa doce, mas assim, eu não doei doce. Eu não doei ingresso pra galera, foi pra doação, foi pra salvar vidas. E como é que uma pessoa tem coragem de negar uma medalha pra isso? Me assustou, mas hoje, vindo aqui pessoalmente, conhecendo essas pessoas, eu consigo sair daqui respirando mais aliviada. Porque eu conversei com essas mulheres maravilhosas e vi que não tá perdido o país, que tem gente boa, tem gente trabalhando, tem gente lutando pelo povo, tem mulheres à frente disso, pretas, faveladas. Obrigada por existirem, obrigada pela medalha. E assim, como o Jay-Z disse, a gente continua seguindo e persistindo, até eles chamarem a gente de gênio ou darem a medalha Tiradentes. Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos e reiterar o nosso respeito e admiração pela homenageada de hoje. Também não posso deixar de agradecer a todos os profissionais da Assembleia que trabalharam para que esse evento pudesse acontecer. Quero agradecer ao presidente da casa também, a todos os funcionários. Na hora, quando ia começar aqui, a gente ficou preocupado, se havia muito fã, mas virou uma preocupação, mas tudo correu bem. Veio quem tinha que vir, fico muito feliz pela presença de vocês. Eu acho que a gente podia encerrar aqui, pra festa ficar bonita, com aquela música que vocês estavam cantando. Vocês são... puxa aí uma música pra terminar bonito. Eu amei, eu sorri, eu chorei, eu estive aqui. Obrigada. 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 Olha, a mãe da Ludmila, né? Acabou de chegar. Tem alguma surpresa? Minha mãe chegou no horário, no final do negócio. Olha, a gente dá um tempo. A senhora deixaria de falar? A senhora deixaria de falar? Não? Pode tirar uma foto, então. Obrigada. Foi ótimo. Olha, mais uma vez, agradecer a todos e que todos retornem em segurança e bem em suas casas. Boa noite a todos. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto